O Aloha dele, ele quer se aparecer, ó o bicho, o cara faz Tem a dele Caralho Essa porra é sim Isso é bocalhada Deixa eu mostrar um gostinho pra esses caros, chamo eu do passado Eu não preciso rimar rápido, eles entendem tudo que eu falo Você não tem precisão, irmão, por isso que eu tenho minha disquição Então você tá vendo o teu coração, ele para com um beat na palma da minha mão Eu troco o beat na mão, porque eu tenho uma palma, você vai ver que eu tenho proceder E quando eu rir, eu vencer o teu karma É, eu faço o verso e é na palestra Quando o gato volta pro rato não tem mais festa Eu não tenho mais festa, mas eu vou me preocupando que ele não é lá fora Até porque eu vou bater, e você sabe bem, a festa eu passo agora Lembra da SMS, parceiro eu causa revolta Você não roubou o meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta Eita 3, 2, 1 Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego o equazém do rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma, hoje cê morre É de ataque, cadívo Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo, ele foi pra Maria Eu perdi de você E eu perdi pra ela, teu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante, leva uma retada, doutor Repetiu a rima, mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria, olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu tô sagaz A E.M.C. de suporte Ninguém te suporta mais Caralho 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 Caralho, eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois é o que tolero Três Maria no meu time Três Maria no incêndio Ué, eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que, vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim Ah, pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando um coro Cala sua boca e encolhe o choro Mata ele, tio Mata ele Rima em três Dois Eu já engoli muito choro Desde que eu saí de casa Conzeano quando eu tava batalhando Hoje em dia eu vejo a minha mãe na plateia Ela chora porque ela tá se orgulhando Não, irmão Eu não preciso engolir o choro Porque o teu verso é terrível Porque eu já passei por tudo Que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega no meu nível Eu já cheguei no teu nível também Já engoli choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem parceiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser, meu parceiro Por isso que hoje eu tô nação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é capolinho E nós saímos campeão